Outro dia eu te vi Mentira te falei, sem pensar eu agi Não quero te perder, não pensei eu te feri Mas não vai esquecer, do amor que eu te dei Eu confesso e assumo, contigo eu falhei Porque eu vou fingir, e isso não foi nada Pra que um dia a gente possa caminhar, na mesma estrada Tô com saudade, minha metade Vem apagar o fogo que é só seu, e matar minha vontade Tô com saudade, minha metade Vem apagar o fogo que é só seu, e matar minha vontade Outro dia eu te vi, lá na rua de trás E você é melhor, acho que não quer mais Mentira te falei, sem pensar eu agi Não quero te perder, não pensei eu te feri Mas não vai esquecer, do amor que eu te dei Eu confesso e assumo, contigo eu falhei Porque eu vou fingir, e isso não foi nada Pra que um dia a gente possa caminhar, na mesma estrada Tô com saudade, minha metade Vem apagar o fogo que é só seu, e matar minha vontade Tô com saudade, minha metade Vem apagar o fogo que é só seu, e matar minha vontade Tô com saudade, minha metade Vem apagar o fogo que é só seu, e matar minha vontade Tô com saudade, minha metade Vem apagar o fogo que é só seu, e matar minha vontade Tô com saudade, minha metade Vem apagar o fogo que é só seu, e matar minha vontade